Eita, o que que é isso? Faz o tempo parar Faz tudo acontecer Quero ver a mão em cima Sai, sai do chão moçada Te espero no farol pra ver o sol se pôr Vai, vai Te espero no farol pra ver o sol se pôr Amor E quem tá feliz dá um grito Vem pra perto de mim Faz o tempo parar Faz tudo acontecer Vou te fazer carinhos Quero ver Pula aí, Joãozinho Te espero no farol pra ver o sol se pôr Te espero no farol pra ver o sol se pôr Fazer amor Amor Te espero no farol pra ver o sol se pôr Pra ver o sol se pôr Quem viu fazer De amor Te espero no farol pra ver o sol se pôr Gira o pé do chão O Lair Juazeiro É um grande prazer estar de volta a Juazeiro Essa cidade que sempre Que sempre proporciona Alegrias Maravilha